Mais de 700 mil reais serão investidos em pesquisas voltadas à saúde em Mato Grosso do Sul. Entre os trabalhos selecionados, tem estudos sobre a pandemia da Covid-19. E projetos de pesquisa do programa Pesquisa para o SUS Gestão Compartilhada em Saúde vão receber um investimento de 712 mil e 500 reais do governo do estado por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia. Os projetos têm como objetivo ajudar e contribuir com a saúde pública e nesta edição tem projetos relacionados à pandemia da Covid-19. O edital foi lançado em julho de 2020 e os projetos aprovados foram selecionados e agora já estão em fase de assinatura de contratos para que os recursos sejam liberados aos pesquisadores. Esta é a segunda edição do programa. A primeira foi lançada em 2016 e somando as duas publicações, a de 2016 e de 2020, o investimento é de 1 milhão 725 mil reais em pesquisas voltadas para o SUS. O recurso vem de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o governo do estado. Segundo o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo, a maioria dos projetos são voltados para atenção básica em três linhas de pesquisa. São elas, rede de atenção à saúde, saúde nas fronteiras e vigilância em saúde. Cada um desses projetos selecionados terá até 30 mil reais de financiamento. São elas, rede de atenção à saúde, saúde nas fronteiras, 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 saúde nas